Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma bala de gelatina. É uma bala barata e com poucos ingredientes e eu já vou mostrar para vocês o que vai nessa bala. Olha aqui os ingredientes da bala. Uma gelatina em color sem sabor e uma gelatina da sua preferência. Eu vou fazer uma de limão e uma de morango, cada uma dissolvida em 250 ml de água junto com a sem sabor. Então a gente mistura, vou trocar porque esse aqui já está manchado, mistura bem e dissolve. Depois disso, a gente vai colocar em forminhas, pode ser forminhas de bombom. Eu tinha uma outra, não encontrei. Aí coloquei, vou colocar em forminhas de gelo, levemente untadas com óleo. É uma facilidade essa balinha e fica muito gostosa. São 250 ml de água fervendo. Agora eu vou passar para uma outra vasilha para facilitar colocar ali nas forminhas. Mas eu vou esperar dar uma mornada, que está muito quente. E essa aqui não dissolveu direito ainda. Hummm, delícia! Eu estou fazendo de limão e de morango. Morango é uma delícia, né? É preferência da criançada. Então eu vou colocar em uma vasilha. Pode até ser essa caneca aqui. Vou tirar ela daqui para ela esfriar, para esfriar com mais facilidade. Eu volto já, já, mostrando para vocês. Olha aí que bonitinhas. Ficaram lindinhas. Pena que eu não tenha mais dessa forminha para ficar mais trabalhadinha. É uma pena. Já revirei aqui em casa, já olhei no encontro. Mas aqui também vai ficar bonitinhas. Eu coloquei nessa forma para facilitar para levar na geladeira, mas acabou ficando essa aqui de fora. Agora são duas horas de geladeira até elas afirmarem. Assim que passar as duas horas, eu volto aqui e mostro para vocês. Olha aí, gente. Já ficou... Já tirei uma aqui, ó. Já ficou na geladeira. Duas horas. Agora eu vou tirar das forminhas e colocar no bomboniere e vou mostrar para vocês. Depois não precisa conservar em geladeira, não. Pode deixar fora, viu? Olha aí que bonitinha. Então, eu vou tirar aqui, vou tirar todas e volto já, já. Olha aí, gente. Que bonitinha isso ficar. Não tirei todas ainda. Ainda tem uma forma para acabar de tirar. Eu vou experimentar uma de limão. Uma delícia. Ótima para quando pintar aquela vontade de comer um docinho. Põe uma balinha dessa na boca. Espero que tenham gostado. Olha aí. Já terminei de tirar todas. Ficaram lindinhas e muito saborosas as balinhas. Espero que gostem. Curtam. Comentem. Vou ficar muito feliz. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto